Tá na sua história, tá na sua escolha, tá na sua educação Tá na sua memória, na sua trajetória, tá na sua vocação Tá no seu destino desde menino, é sua paixão Tá na cabeça, tá no coração, tá na razão e tá na emoção Com Miguel o futuro de Petrolina, tá na nossa mão Tá na sua firmeza, tá com certeza, tá na sua decisão Tá no seu compromisso, tá porque é preciso, tá porque é o seu chão Tá no sangue que corre nas veias, tá comigo, tá contigo É nosso filho, nosso irmão Tá na cabeça, tá no coração, tá na razão e tá na emoção Com Miguel o futuro de Petrolina, tá na nossa mão Tá na força do trabalho, tá nos braços dados, tá na união Tá com seu povo, tá com quem quer o novo, tá com satisfação Tá pra retomar o crescimento, tá pra retomar o crescimento Fazer um outro momento, é a sua missão É 40, tá na cabeça, tá, tá no coração, tá, tá na razão e tá na emoção Com Miguel o futuro de Petrolina, tá na nossa mão Tá na cabeça, tá, tá no coração, tá, tá na razão e tá na emoção Com Miguel o futuro de Petrolina, tá na nossa mão E aí E aí Legenda Adriana Zanotto